Música Nós estamos aqui hoje, sábado, desde as 6 horas da manhã, começou o movimento aqui no Hospital Universitário. Hoje nós vamos fazer aqui 420 atendimentos na área nutricional e psicológica. Não é, Rosa? Sim, exatamente. Essas pessoas que vêm aqui vêm com um sonho, um sonho de poder resolver o problema da obesidade. Dessas pessoas que vão ser atendidas hoje aqui, muitas delas vão ser encaminhadas para uma cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia que propicia que a pessoa consiga diminuir o peso, ter uma atividade física mais saudável, ter uma vida melhor, psicologicamente melhor também. Muitas pessoas começam a ter uma vida nova depois desse procedimento. Então, a secretária está com outro programa inédito que ela colocou na secretaria, podia comentar, Rosa? Desde junho, mais ou menos, nós já temos um programa instituído dentro do município, que é o Canoas Mais Leve, que está sendo um sucesso. Porque hoje nós temos, assim, a obesidade e o ganho de peso como uma epidemia mundial. Nós convidamos a você que está em casa e que necessita de algum atendimento ou acompanhamento, que procure a unidade básica mais perto da sua casa, para que possa, então, estar convivendo conosco nesse programa. Meu nome é Cláudia. Eu fiz a primeira consulta em 2007 e fui chamada em 2014. E hoje fui chamada de novo, né, para estar aqui com a Nutri, com a psicóloga. E, para mim, é com muita alegria, porque eu estou esperando essa cirurgia, não é de hoje, né? E para a gente que é obeso, é uma grande oportunidade, porque a gente passa por tantos constrangimentos. Para encontrar roupa no ônibus, sofremos muito bullying, né, nos ônibus. De motorista, de cobradores e, assim, de pessoas que focam também nos gordinhos. Porque, para nós, é um momento, assim, de alegria para a gente também poder ter aquela oportunidade, assim, no caminhar, que a gente sofre muito com os joelhos, peso, tudo, né? Então, para nós é uma grande oportunidade. E quando recebi a ligação das consultas, eu fiquei surpresa. Quando eu ainda perguntei, tem certeza? Eu pensei que nem ia ter mais, porque já faz anos que a gente está esperando, né? Então, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito feliz.